Olha, Kelson, o cuidado nunca é demais. E para garantir a segurança de quem vai de Uberlândia, sentido Romaria, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma fiscalização, uma operação que começou no dia 1º de agosto e vai até segunda-feira, dia 18 de agosto. Quem tem mais informações é o inspetor Rubens Prado Xavier, da Polícia Rodoviária Federal. O que está sendo fiscalizado e observado sobre os motoristas e os peregrinos, sentido Romaria, inspetor? Então, com relação aos condutores que trafegam pelo local, na BR-365 sentido, a cidade de Romaria, nós estamos com uma fiscalização intensa, coibindo o excesso de velocidade, com os nossos equipamentos de radares que estão colocados ao longo do trecho. Também estamos com a equipe de motociclistas e eles podem fazer as abordagens dos veículos, dos veículos de grande porte, para verificar toda a documentação necessária, as condições do veículo, as condições do condutor. Estamos fazendo também testes de estilômetros no local, isso tudo para garantir a segurança dos pedestres, dos peregrinos que estão nessa caminhada. A documentação do veículo é observada? Sim, a documentação do veículo é observada e a documentação pessoal de todos os ocupantes do veículo, o motorista e os passageiros. Agora, inspetor, a pista sentido Romaria está muito boa, o asfalto foi todo pavimentado e está bom. Isso é um convite para a alta velocidade? Com certeza, né? As pistas, as nossas rodovias que circulam a cidade de Uberlândia, elas estão em bom estado de conservação e muitas vezes o condutor acaba abusando, desrespeitando os limites de velocidade onde pode se envolver no acidente e aí potencializa mesmo a gravidade dos mesmos. Para os peregrinos que pegam a rodovia à noite, qual atenção aos cuidados devidos aí? Orientamos que caminhe sempre em fila indiana, utilize vestimentas de cor clara, se possível utilizar aquele colete refletivo, lanterna de sinalização, e caminhar o mais próximo possível da borda esquerda da pista, ou seja, contra o fluxo de veículos. Lembrando que lá é uma rodovia de pistas simples, né? Já foi registrado um acidente, infelizmente, com três vítimas. Isso se deve à imprudência do motorista, inspetor? Olha, a gente não sabe precisar qual foi a causa do acidente. Infelizmente, realmente, teve esse acidente logo no início da nossa Operação Romaria, dentro do perímetro urbano, dentro da cidade de Uberlândia ainda, né? E a polícia judiciária, a polícia civil, está investigando o caso para poder concluir a respeito de qual foram as causas do acidente. Fica um alerta aí para o pessoal que vai para a cidade da Santa. Com certeza. Fica alerta para os motoristas, né? Que eles vão se deparar com muitos pedestres, uma situação inusitada, Então, é interessante, é importante que ele conduza o seu veículo de maneira correta, respeitando a sinalização, respeitando os limites de velocidade, e o pedestre também, que ele siga as orientações passadas de caminhar em fim de indiana, evita de ficar transitando de um lado para o outro da pista, atravessando a pista sem necessidade. Ok, muito obrigada pelas informações. Kelson, é com você! Obrigado!